Yo, zoonitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e, cara, parabéns a Riot Games por ter conseguido fazer um jogo que tem mais números do que o próprio League of Legends. Eu não tô nem de meme com vocês. O Song of Nuno conseguiu 95% de aprovação na Steam. E, cara, esse é um número absurdo, é altíssimo. Eu sei que a gente tá vivendo um ano complicado pra jogos de videogame, porque todos os jogos que estão saindo são muito bons. E nunca na história dos jogos de videogame a gente teve tantos jogos bons sendo lançados em uma sequência tão curta. E é bizarro, porque, cara, parece que é muita coisa. Eu tô com 5 jogos pra jogar e eu ainda não tenho tempo pra jogar, eu quero jogar tudo isso. Eu ainda não terminei o Song of Nuno. Ele é um jogo que, dependendo de como você joga, pode ter de 7 a 10 horas de duração. Então, é um jogo que é relativamente curto. Você vence ele em uma sentada só, se você preferir, né? E você consegue terminar ele em uma tarde ou duas, dependendo de como você tá jogando. E ele é um jogo tão perfeito, ele é tão bonito, ele é tão legal, a história dele é tão emocionante. E é óbvio, né? Que ele pegou esses 95%. E 95% é mais do que o número que o próprio League of Legends tem. É mais do que o jogo do Rei Destruído tem. E tá rolando um monte de discussão agora. Esse seria, então, o melhor jogo da Riot Forge? Será que esse é o melhor jogo que a Riot lançou nos últimos anos? Eu, sinceramente, gostei muito do Song of Nuno. E dos lançamentos que a Riot lançou nos últimos anos, eu acho que esse foi o que eu mais curti. Assim, eu poderia dizer pra vocês que é o segundo lançamento que eu mais curti depois do League of Legends. E eu gostei mais do Song of Nuno que Valorant, por exemplo. É um jogo que você pega e para pra jogar um pouco e você fica viciado. E você joga ele por horas e horas e horas, sabe? E é muito legal o jogo. A única coisa que eu lamento é o esculpo do jogo. Porque, assim, o jogo do Nuno é um jogo pra você simplesmente pegar a historinha e começar do ponto zero e ir até o ponto cem. Vamos dizer assim. E aí ele não tem muitos lugares pra você ir. Então ele é bem linear. Ele tem, sabe, momentos aí que você decide. Se eu quero fazer essa dungeon primeiro, eu quero fazer aquela dungeon primeiro. Pelo menos na parte que eu parei do jogo, né? Eu não sei se lá na frente eles vão abrir um mega mundo aberto, mas eu acho muito difícil. Então, é um jogo que ele segue um ponto narrativo. Ele quer contar uma história do Nuno e do Willamp. Ele vai te emocionar. Ele vai te fazer chorar. Esse jogo aí é de quebrar o coração que acontece nesse jogo. Você vai encontrar os personagens favoritos de Freljord. Você vai encontrar o Warns. Você vai encontrar o Volibear. Eu não vou dar spoilers sobre o jogo, porque eu não quero estragar a experiência de vocês. E eu vou falar uma coisa. Cara, essa é uma experiência que você tem que jogar. Sério. Você tem que jogar. Você tem que ver as coisas que acontecem. Se você curte League of Legends. Se você curte a história do League of Legends, esse jogo é 100% pra você. Ele tá sendo vendido na Steam. Muita gente vai torcer o nariz, porque a galera não quer pagar. E a galera tá acostumada a jogar jogo gratuito. Mas, cara, sinceramente, vale cada centavo que ele tá sendo vendido. E vai ter promoções na Steam. Vai ter promoções na Epic Games. O próprio Rei Destruído já foi vendido por 20 conto. Uma promoção maluca que eles botaram. Então, a tendência é que tenham promoções também pro jogo do Nuno em algum momento. Você não precisa jogar necessariamente agora. Mas ele é um jogo de plataforma. E ele é um jogo de plataforma bem interessante. Porque eu nunca tinha jogado um jogo de plataforma que fosse tão focado em narrativa. Ele é uma mistura de muita coisa. Eu queria falar pra vocês que ele é tipo Mario 64. Misturado com, sei lá, Banshee Kazoi. Mas ele não tem nada a ver com isso. O gameplay dele é de plataforma. Mas ele não tem que coletar nada. Você só tem que curtir a historinha. E aí ele lembra muito jogos do Playstation. Então, eu poderia dizer pra vocês que o Song of Nuno é como se God of War encontrasse Mario 64. E é, sim, uma viagem maluca da minha cabeça. Mas é mais ou menos isso que é o jogo, sabe? E ele é simplesmente deslumbrante. Os gráficos que os caras fizeram pra esse jogo. Todos os detalhes mínimos. Eu não sei se o jogo ficou pesado. Aqui no meu PC ele rodou tranquilo. Mas eu imagino que ele deva ter um peso aí certo. Seria bem considerável. Por conta dos gráficos lindos que ele tem. Ele é feito na Unreal, né? E ele é muito bom. Ele é muito bem feito. E não me surpreende que ele tenha quebrado esse recorde da Riot. E conseguido 95% de aprovação da comunidade. Ainda não vi os reviews de pessoas profissionais. Porque parece até que ninguém nem liga pros Riot Forges, né? Eu não vi nenhum review do Redestruído. Não vi ninguém falando sobre isso. Só os criadores de conteúdo mesmo. Mas esses jogos que a Riot tá produzindo são muito bons. O Redestruído é um jogo muito bom. O Song of Nuno é um jogo muito bom. O Convergence é um jogo muito bom. O jogo do Silas também é um jogo muito bom. Mas assim, se eu tava deshypado um pouco depois do Convergence. Porque assim, eu gostei do que eles entregaram no Convergence. Mas não é bem o estilo de jogo que eu tava esperando. Não é bem o estilo de jogo que eu tava querendo, sabe? Então, sabe? Dá uma baixadinha. Se tinha baixado, agora subiu lá pra Estratosfera. E eu só lamento que ele foi lançado nesse ano. Porque vai ser muito difícil concorrer a qualquer coisa. Mas esse jogo aí, pra mim, ele é um dos melhores jogos desse ano. Ele com certeza merecia estar recebendo algum prêmio de jogo do ano pra alguma coisa. Sei lá, jogo indie? É que vai ser difícil o jogo indie do ano, né? Vai ser muito difícil disputar o jogo indie do ano. Mas jogo de plataforma? Também vai ser muito difícil disputar o jogo de plataforma. Esse ano tá fogo, mano. Mas ele merece esse jogo. Assim, se você tiver um tempo para tudo que você tá fazendo. E vai jogar, pelo amor de Deus. Que você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. E eu vou fazer uma série aqui, falando um pouco mais sobre o jogo, né? Falando sobre a lore dele. Eu só vou esperar mesmo bastante tempo pra fazer isso. Porque, cara, mano... Eu não posso fazer isso agora por causa dos spoilers. E também porque eu quero experimentar esse jogo, sabe? É o primeiro jogo, assim, que eu recebo. E eu penso, eu tenho que criar conteúdo sobre ele. Mas eu não quero criar conteúdo sobre ele. Eu quero me divertir nele. Eu quero curtir ele. Eu quero aproveitar o jogo. Eu não quero pegar e terminar ele em uma tarde. Eu não quero pegar e jogar ele puxando pra ver as historinhas. Eu quero ver cada momento, cada pedacinho dele, sabe? E olha, eu vou falar pra vocês. Como alguém que gosta bastante de Bandicazóico, esse tipo. Mas que não curte muito esses jogos de puzzle, sabe? Assim, eu gosto muito de Zelda em geral. Mas, às vezes, fica meio que arrastado demais. E parece que é um jogo que não é feito pra todo mundo. E esse jogo é muito focado nesses puzzles e tals. Mas funciona bem, sabe? Ele tem uma mecânica parecida com Assassin's Creed, né? Também de ficar pulando e subindo nas coisas. É uma mistureba de muita coisa, sabe? Inclusive, a empresa que fez, o Song of the Luna, foi contratada, né? Ela foi comprada pela Tencent. Agora é um estúdio parceiro da Riot. Eu me pergunto se eles vão trazer mais jogos, né? Baseados na franquia Liga Fulagens. E se eles forem trazer, com certeza eu vou hypar. E eu só lamento uma coisa, cara. O esculpo dele mesmo. Porque se ele fosse um jogo de mundo aberto, sabe? Seria tão legal. Ou pelo menos dar uma ideia. Uma pontinha do que pode ser o MMORPG da Riot Games. Que a gente tá esperando tanto, né? Eu acho que eu não esperaria menos de um MMORPG da Riot, se não esse jogo, assim. Sabe? Com os gráficos tão bonitos quanto. Com o gameplay tão fluido quanto. No caso do Song of the Nunu, ele também tem uma parte de hack and slash que é meio bizarro. Por isso que eu citei o God of War, né? Que pra mim, God of War é hack and slash com puzzle, né? Então ele segue bastante esse estilo. Parece que os caras que fizeram, eles gostam muito desse tipo de jogo. E eu tava esperando por um Rime, né? Que é um jogo meio que tipo Ico, Last Guardian. Inclusive, eu até citei várias vezes que eu esperava que o jogo do Nunu fosse ser o Last Guardian da vida. Mas no final das contas, não foi nada a ver. Foi completamente diferente do que eu esperava. Foi um jogo que me surpreendeu do começo ao fim. Ainda não terminei ele, mas eu já imagino que ele vai me surpreender. É uma pena que tá rolando muito spoiler, né? Por exemplo, eu tomei um spoiler grande por causa do Twitter. A galera fica postando as coisas e quer postar o mais rápido possível. Aí você pega e acaba vendo sem querer. Então isso meio que, sabe, foi feels bad. Mas sei lá, fora isso, mano, tá muito legal o jogo. Tá muito bonito. E como eu disse, né? Se você curte as narrativas de LoL, esse jogo é feito pra você. Porque ele tem tanta narrativa, ele tem tanta coisa, sabe? Ele é muito complexo, ele é muito deep. Ele vai muito deep mesmo na história do League of Legends. E pra quem curte, principalmente a história de Freire e Odd, você deve jogar esse jogo. Porque você vai passear pelos lugares, sabe? Você vai poder ir na Ponte do Arã, cara. Isso é bizarro, é muito legal você ter uma experiência assim. Mas enfim, tá aí o vídeo. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.